É hora de garantir a sua diversão para este final de semana, anotando as dicas mais quentes da TV Paraibana com a Agenda Cultural do Diversidade. E a Agenda do Diversidade destaca hoje os lançamentos cinematográficos em Campina Grande. Aqui nos cinemas da cidade estreiam hoje os filmes Besouro Verde, Cisne Negro, Bravura Indômita, O Santuário e O Discurso do Rei. Besouro Verde é uma aventura meio sessão da tarde que mostra um playboy que se vê forçado a virar herói depois da morte do pai. O Santuário, filme de aventura submarina com produção de James Cameron, diretor do Titanic. Bravura Indômita, o remake de um clássico do faroeste. E o discurso do rei, que narra a amizade entre um treinador vocal e o rei da Inglaterra que tem dificuldade para falar em público. Cisne Negro, o drama psicológico que provavelmente dará Natalie Portman o Oscar de melhor atriz no papel de uma bailarina perturbada.